Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo eu vou falar sobre a saia balanzeira. Em breve, as saias balanzeira estarão marcando forte presença nas lojas de todo o Brasil e você poderá criar suas próprias composições com essa peça. Então conheça diferentes possibilidades e aproveite ao máximo essa peça para criar looks incríveis e deslumbrantes. Agora, e quem é Gata Fofa com size? Pode usar? E quais os modelos que mais combinam com a Gata Fofa com size? É o que você vai saber desse vídeo. Então, olha isso. Mas, amorzinho, aproveita logo. Escreve. Vamos! Vamos! Se você nasceu nos anos 80, provavelmente já deve ter usado a saia balanzeira. na sua infância, com certeza. Esse estilo apareceu, por exemplo, em uma das novas temporadas da alta costura da Chanel e marcou presença também na passarela da coleção de 2020 da Louis Vuitton. Essas são duas grifes que influenciam fortemente as tendências da moda, então não é difícil imaginar por que o modelo estará voltando para as vitrines. A mini balanê apareceu na passarela do desfile masculino de primavera-verão de Jacquemus, na Provence. O style do look que complementa a saia balanê com top em estilo biquíni, blazer, xadrez. A saia balanê é uma ótima inspiração para o uso de peças no dia a dia, por exemplo. A saia balanê, muitas vezes chamada também de saia balão ou balonê, por incrível que pareça, ela ajuda a disfarçar medidas. É a melhor amiga da mulher com os quadris largos e coxas grossas, já que seu formato ajuda a esconder as medidas volumosas e trocando a cintura como um ponto de foco. Principalmente quem tem o corpo com pulheta. As mulheres com cor piso com pulheta costumam vestir bem as saias balanê, já que o modelo promete mostrar um quadril mais alargado e para isso é preciso definir melhor a cintura. Mas dependendo do tecido e do modelo da saia, ela pode fazer você parecer maior? Sim! É preciso saber usar a saia balanê, principalmente a gato-fogo para os saias. Antes de comprar uma saia, observe o tecido, para as gordinhas e os tecidos fluidos, delicados, como seda, jersey ou... que deslizam no corpo. E não marcam muito volume, não. Não armam balão, entendeu? Então, o tamanho da saia também pode trazer mais volume. As saias abaixo do joelho trazem muito volume e podem deixar você ainda mais larga, né? Prefira as saias até o comprimento, no máximo, em cima do joelho. Ou curtas. Para compensar a parte inferior volumosa, harmonize com uma blusa ajustada e que mostre a cintura marcada pela saia. Para deixar a sua cintura mais evidente, coloque um cinto. Ele vai adicionar forma e sofisticação ao seu lugar. Ao vestir uma saia balanê, procure posicionar a cintura da peça na parte mais fina da sua cintura para que o efeito de quadril largado seja mais evidenciado e também, né? Para que o look fique mais harmonioso. Para terminar de compor o look, use colares longos ou volumosos. Quando estiver vestindo com uma saia balanê. Se sua blusa tiver um grande decote, opte por colares com grandes pedras, né? Para chamar a atenção e compensar, né? Para a área do pescoço. Se você tem um busto grande, ao invés de usar colares, opte por brincos independentes e algumas pulseiras. Os novos modelos de peças estão surgindo de forma mais assimétrica, tá? Além disso, né? As novas saias balanês também são mais curtas do que as que fizeram sucesso nos anos 80. E especialistas, né? Já estão dando as suas opiniões sobre as melhores combinações. E até agora, né? Jaquetas de couro, escarpão, né? De cores contrastantes, né? Aparecem no topo, né? Dessa lista. Se você prefere looks que não criem o volume extra na composição, né? Pode ter dificuldade, né? Para aderir aos looks com saia balanê. As novas modelagens com saia balanê variam desde áreas menos volumosas até as mais abecidas com grandes balões. Poxar em blusas, camisas, jaquetas mais justas é a melhor forma de criar looks, né? Com saia balanê. Camisetas mais larguinhas também podem funcionar. Desde que sejam colocadas por dentro da saia. Para criar uma variação bem moderna de look que inclui a saia balanê, você pode vestir uma meia calça preta, por exemplo, e complementar a composição, né? Com uma bota de couro ou um sapato de salto alto de couro, né? Contrastante e chamativa também. Fica ótimo, né? Se preferir apostar em um visual mais romântico também, experimente as saias balanês de estampa floral, nos pés escolha uma sapatilha, né? Que fica lindo. A mini saia balanê tem um aspecto bem jovem e inerente à peça, além do comprimento, claro. Há também um inexplicável ar juvenil nela, que é o fato de ser balanê, né? Confere a qualquer peça. Por isso, você pode usar um look de conjuntinho, por exemplo, uma das maiores tendências dessa temporada, né? Como o proposto na passarela, né? Do inverno de 2020, né? Da Saint Laurent, que apostou na combinação de suéter e mini saia em estampa floral. Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou... Dá aquele joinha, amore, que você escreveu no canal, amou! Tchau! 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 Tchau!